Onde os 500 anos aí, xê! Imagine a TV viajando no tempo Pra mostrar o passado No passado e em todo momento Imagine a vida, as pessoas e sonhos de outros séculos Antigos privilégios 500 anos, o Brasil república na TV Pra todo mundo ver Vem também! 500 anos, o Brasil república na TV É isso aí Rio de Janeiro, capital da república 24 de agosto de 1954 Um tiro no dormitório presidencial do Palácio do Catete paralisa o coração de Getúlio Dornelis Vargas Multidões vão às ruas chorar seu presidente A carta do testamento que ele deixa é um dos mais importantes documentos da nossa história recente Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade Saio da vida para entrar na história Realmente, eu podia esperar tudo de Vargas Menos suicídio Eu gostava tanto dele Eu não Foi principalmente um ditador Mas não posso dizer que estou alegre Ninguém está Ele era muito querido Do pessoal de teatro então Meus colegas também devem estar chorando Como eu Como eu também Getúlio Vargas foi o presidente brasileiro de maior permanência no poder ao longo de dois períodos de governo O primeiro de 15 anos e o segundo de aproximadamente 4 anos Foi portanto de quase 19 anos a era desse mito político do Brasil Sua imagem variou de ditador temido a pai dos pobres e defensor dos trabalhadores Mas como foi que Vargas tornou-se presidente? Até os anos 30 do século XX Não fez com voto Os tenentes querem fazer com as armas Inconformados com o que ganham e com o critério de promoções Tenentes organizam um movimento conhecido como Tenentismo No mesmo período, um novo grupo junta seus colegas revoltosos e percorre o país É a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, conhecido como Cavaleiro da Esperança Vamos conscientizar o povo sobre a situação brasileira Ninguém aguenta mais o desemprego e a miséria O governo não pode continuar sacrificando os humildes e protegendo os poderosos A Coluna Prestes é perseguida pela polícia e o seu líder pede asilo à Bolívia Foram 25 mil quilômetros de marcha e vários combates durante dois anos Você viu? A Coluna Prestes não mudou o Brasil E agora? Nem tudo está perdido Vem aí nova eleição Igual às outras, é a política do café com leite Vence o candidato do cafeicultor paulista ou do criador mineiro que o Washington Luiz apoiar Minha, desta vez não vence Tem muito governador desgostoso O partido da Aliança Liberal prepara uma novidade O candidato a presidente, apoiado por Washington Luiz e os cafeicultores É o paulista Júlio Prestes, que não é parente de Luiz Carlos Prestes O partido da Aliança Liberal lança o gaúcho Getúlio Vargas para presidente E o paraibano João Pessoa para vice Júlio Prestes ganha, mas os derrotados alegam fraude e promovem uma revolta armada Você soube? João Pessoa foi assassinado Misericórdia Por quem? Por um inimigo político dele Quem foi o desgraçado que matou o João Pessoa? Dizem que foi João Dantas, mas não importa quem foi Não importa? Por quê? Porque o verdadeiro assassino de João Pessoa é o Washington Luiz O Washington Luiz tem que renunciar Se não renunciar, nós o derrubamos da presidência Cai Washington Luiz, sobe Vargas À frente do governo provisório, ele pensa em mudanças importantes na vida brasileira Mas deixa a Constituição e as eleições para depois É o estupim da Revolução Constitucionalista de 1932 São Paulo exige eleições urgentes e nova Constituição Chega de submissão ao governo federal Chega! Viva São Paulo! Viva a Revolução! Os paulistas estão unidos e serão vencedores Vargas, não dobra São Paulo! Em três meses, a Revolução Paulista é derrotada por gaúchos, mineiros e cariocas leais ao governo Mas, pressionado pela oposição, Vargas promulga, dois anos depois, nova Constituição E torna-se presidente eleito pelo Congresso Nacional Vitória moral dos paulistas! Da mulher paulista e brasileira que finalmente tem o seu direito de voto reconhecido Na verdade, São Paulo obrigou Vargas a promulgar essa Constituição Agora, é só esperar quatro anos A eleição de 1938 nos livrará dele! Será? Quem garante que Vargas não inventa um jeito de continuar presidente? Luiz Carlos Prestes, convertido em ideologia marxista Volta clandestinamente da União Soviética onde vive há quatro anos Em companhia da esposa, a comunista alemã Olga Benário Ele vem promover uma revolução O clima no país é tenso Não tem jeito! A reforma agrária tem que ser pra já! E a dívida externa? O Brasil não tem como pagar! Nem vai pagar! O povo decidiu isso e quer um governo popular! Pular! Mas derrubar o Getúlio, senão ele vai reagir! Getúlio Vargas reage com a lei de segurança nacional Colocados na ilegalidade, comunistas partem para a tomada do poder pelas armas No movimento conhecido como Intentona Comunista Os revoltosos atacaram quartéis em Natal, Recife e Rio de Janeiro Mas acabaram derrotados pelas forças leais ao governo do presidente É nem apostar que agora Vargas vai prender adversários e até decretar o estado de sítio Por que você só pensa mal do presidente? Sim! Por quê? Porque nenhum ditador é flor que se cheire Luiz Carlos Prestes está entre as centenas de militares e civis que Vargas manda prender Após decretar o estado de sítio Mas a repressão vai além O quê? Plano de tomada do governo pelos comunistas? De novo? As prisões vão ficar rotadas Já estão! Você se lembra do que eu falei? Ninguém se admire se a Constituição for suspensa Mas espere aí! Esse plano é uma invenção! Não serve de desculpa para suspender a Constituição Para Vargas qualquer desculpa serve, contanto que continue presidente Mas o nome disso é golpe! Getúlio Vargas fecha o Congresso Nacional E, pelo rádio, anuncia o começo do Estado Novo Regime sem legisladores nem partidos Opositores protestam e vão presos Seguidores aprovam Vargas está certo! Todos devem colaborar do patrão ao operário Mas o operário também é cidadão Tem direitos, inclusive, de fazer greve O trabalhador brasileiro tem direito a novos benefícios Férias remuneradas, salário mínimo, hora extra O que antes ele só conseguia com o suor e luta Agora tem garantido pela justiça do trabalho Esperto esse Vargas fez essas leis só para esvaziar a luta dos esquerdistas em favor dos operários Seja como for, ele faz Antes dele, a gente só tinha direito de trabalhar, mas nada Ah, isso é verdade Em compensação, o que Vargas faz de ruim O que é que ele faz de ruim? O que? Continua comprando e queimando o café E agora deixou o açúcar pela hora da morte Que culpa ele tem disso? Que culpa? Ziga, ziga! Criou esse tal de Instituto do Açúcar e do Álcool para favorecer o usineiro Nunca o açúcar foi tão caro Trabalhadores do Brasil, eu vou dirijo minha palavra Sempre pelo rádio, Getúlio Vargas costuma anunciar benefícios sociais e aumentos de salário no dia do trabalho Seu aniversário, dia 19 de abril, é uma festa nacional comparável ao 7 de setembro e ao Natal Ele valoriza muito o futebol, o cinema, o teatro e a música popular Trabalhadores do Brasil Quanto mais eu olho para esta maravilha aqui Mais vontade tenho de me casar com ela Cantem com ela e sigam meu conselho! O estado novo vem para nos orientar No Brasil não falta nada, mas precisa trabalhar Tem café, petróleo e ouro, ninguém pode duvidar E quem for pai de quatro filhos, o presidente manda premiar o negócio casar Então, o senhor aprova? Você está aprovada, mas o rapaz aí Sim, senhor Sua imitação do presidente tem que agradar o espectador Se não agradar, você vai se dar mal Além da censura, tem a repressão O Departamento de Ordem Política e Social, DOPS Prende, tortura, assassina e deporta milhares de pessoas Entre elas, a esposa de Luiz Carlos Prestes, Olga Benário Na páscoa de 1942, logo depois de dar à luz a sua filha Anitta Olga é morta na câmara de gás do campo de concentração de judeus Da cidade alemã de Bernburg Francamente, não entendo essa preferência de Vargas pela Alemanha, Itália, Japão O que é que tem? Ele não deve nada à França, Rússia e Estados Unidos Pode escolher livremente seus amigos Não pode Submarinos alemães estão afundando navios mercantes brasileiros E quem lhe garante que são mesmo submarinos alemães? E não são? Pelo amor de Deus, se eles não são alemães, eu não entendo mais nada São alemães Não são São alemães Não são São Não São Não são Não são Não são Não são São O Brasil enfim se define ao receber o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt em Natal, capital do Rio Grande do Norte Em troca de financiamento para a metalurgia, Vargas passa a fornecer materiais estratégicos aos Estados Unidos, permite a presença de tropas norte-americanas no Nordeste e declara-se em estado de guerra com a Alemanha, a Itália e o Japão Como é? A força expedicionária vai ou não à luta? Segredo militar, mas eu acho que vai Já já faz dois anos que o Brasil declarou guerra Ah, a vizinha não sabe nada? Nada? Quando eu pergunto pelo irmão, ela só pede reza Ele não conta nada pra ela E o treinamento é pesado, deve ter ordem do exército pra não falar Meu irmão foi pra guerra Meu Deus Pra guerra? Recebi carta dele, dizendo que viajou sem saber pra onde Não acredito Vamos rezar por ele Vamos Soldados do Brasil lutam na Itália contra os ditadores Benito Mussolini e Adolf Hitler Como pode o Brasil continuar sendo governado por um ditador? Perguntam os opositores de Getúlio Vargas E ele responde com propaganda Terminada a guerra, a maior parte do mundo se volta para a democracia No Brasil, a oposição começa a desafiar a censura e a polícia política de Vargas Ele anistia exilados e presos políticos Entre os quais Luiz Carlos Prestes Mas a conspiração para derrubá-lo se acelera Com o Palácio do Catete cercado pelo exército, Vargas não tem saída Morro de pena dele Apertou a mão e sorriu para o meu irmão quando ele voltou da Itália O presidente foi deposto Deposto pelos mesmos generais Que por duas vezes o colocaram no poder É... Não se pode mais confiar em ninguém Os amigos de 1930 e de 37 viraram inimigos em 45 E agora? Agora começa tudo de novo É a redemocratização do Brasil Do seu retiro em São Borja Vargas apoia o general Eurico Dutra Para sucedê-lo na presidência Elegem-se Dutra e vários parlamentares jetulistas O comunista Luiz Carlos Prestes é o senador mais votado Mas vai para a ilegalidade Que redemocratização é essa? O presidente caça e prende parlamentares Intervém nos sindicatos E diz sim senhor aos Estados Unidos Rompendo relações com a Rússia Enquanto isso O recém-fundado Partido Trabalhista Brasileiro PTB Amplia sua bancada no Congresso Conquista governos estaduais E, de olho na vitória Apresenta Vargas como seu candidato Nas eleições presidenciais de 1950 Concorrendo com dois outros candidatos Getúlio Vargas obtém quase a metade dos votos válidos E, de novo, assume a presidência Defende as riquezas do país Agradando aos nacionalistas Ataca o monopólio do capital estrangeiro Desagradando a elite Ninguém sabe para onde Vargas quer levar o país Pois é Ele desagrada, inclusive, aos militares Aquele manifesto dos oficiais é grave Gravíssimo Desatenção com o exército é coisa séria Seríssima O exército fala em perigo de subversão Diz que, de novo, os comunistas ameaçam as instituições Abaixa os ladrinhos de dilção O petróleo é nosso Ih, esse clima de exaltação popular não é bom Essa exaltação é também causada pela corrupção Fala-se num mar de lama no governo Getúlio Vargas culpa os especuladores e gananciosos Pela má situação econômica do país Greves em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e Belém Causam a nomeação de um novo ministro do trabalho João Goulart Popularizado como Jango A oposição reage forte Vargas cada vez mais se aproxima dos comunistas E tenta a perpetuação do seu governo Através de um novo golpe Esse Carlos Lacerda é carne de pescoço É mesmo Quem tem um inimigo desses na imprensa Tá perdido E logo na imprensa Tentaram matar Carlos Lacerda na rua Toneleiros Mas quem morreu foi o major da aeronáutica que o acompanhava Os generais estão exigindo a renúncia de Vargas Ele mergulhou no mar de lama Agora só lhe resta a renúncia Vargas não é homem de renúncia Ele renuncia Que isso, Barroso? Ele renuncia Ele renuncia Não renuncia Renuncia esse senhor Não renuncia Se ele não renuncia Não e não e não Renuncia Não renuncia Vargas prefere o suicídio Na manhã do dia 24 de agosto de 1954 Os dizeres da sua carta testamento Percorrem o Brasil através do rádio Não me acusam Não me acusam Insultam Não me combatem Caluniam-me E não me dão o direito de defesa Precisam sufocar a minha voz E impedir a minha ação Para que eu não continue a defender Como sempre defendi O povo e principalmente os humildes Meu sacrifício Vos manterá unidos Meu nome será vossa bandeira de luta Meu sangue manterá a chama sagrada Da vossa resistência Neste programa Você viu a ascensão e queda Do mito Getúlio Dornelis Vargas No próximo episódio A construção de Brasília A construção de Brasília A construção de Brasília A construção de Brasília A construção de Brasília